Estamos de volta com o Mundo de Radar de hoje tratando do tema arte digital. Eu estou aqui com o artista Alan Ricardo, que é diretor de criação da Seven. E eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior a respeito do que faz uma produtora de criação digital, de computação gráfica. Alan, conta para a gente aí, até para quem não é da área, mas gostaria de ser, ou por curiosidade, está certo? Bom, hoje a gente tem diversas áreas da computação gráfica, inclusive a gente tem produtoras que são segmentadas, porque a demanda é muito grande no Brasil. Porém, o que a gente tem mais aquecido no mercado hoje no Brasil é publicidade. A Seven é uma produtora full range, a gente tem desde a parte de manipulação de imagem, até os efeitos visuais, a parte de criação para cinema. Então, o que você tem aí? Você tem opções diversas. Você pode, por exemplo, quando a gente está vendo uma publicidade, numa revista, um produto qualquer, a maioria das vezes esse produto é criado digitalmente, não é uma foto, porque muito mais fácil, às vezes, muito mais rápido e acaba sendo mais barato atingir o objetivo desejado pelo cliente, pelo diretor daquela publicidade, você fazer isso digitalmente do que você ter isso por foto. Então, simular essa realidade é muito melhor. Comerciais de live action também usam muitos cenários digitais, que é realmente, exatamente esse é o objetivo. O que é um cenário de live action? Live action é quando a gente tem atores reais atuando. Então, a gente tem essa integração, o ator atuando e um cenário digital. Então, a gente consegue locações, por exemplo, às vezes você precisa ter uma filmagem no centro de São Paulo. E tem muita gente passando, ficaria muito caro, muito difícil conseguir autorização para fechar aquela rua. Então, a filmagem é feita normalmente e digitalmente a gente começa a fazer a limpeza do cenário. A gente pode tirar pessoas que estão ali, a gente pode incluir coisas. Você ter, por exemplo, filmar um grupo de 30 pessoas e na imagem final do comercial você ter 300, 3 mil pessoas. Isso é muito comum fazer. Colocar animação, por exemplo, no caso, um desenho animado no meio de um... também vocês fazem isso. Também, essa intervenção. Tanto inserir uma pessoa dentro de um cenário virtual, de um cenário cartoon, de um cenário estilizado, como o contrário, um personagem estilizado dentro do cenário live action, do cenário real. E a computação gráfica é valorizada no Brasil, esse mercado, ele é potencial, porque a gente vê, na verdade, muita coisa feita fora, em outros países. Nós temos, por exemplo, inclusive, o caso emblemático aqui do Carlos Saldanha, diretor aí, que já foi, inclusive, ganhou Oscar e tudo mais. Fez, recentemente, a animação Rio, que foi muito elogiada por todo mundo. Quer dizer, você acha que tem esse mercado dentro do Brasil ou precisa-se ir para fora para se destacar na computação gráfica? É, o mercado no Brasil ainda está caminhando. Eu acho que ainda leva um tempo para chegar nesse nível de a gente ter longa-metragens. A gente tem artistas de potencial altíssimo aqui dentro que vão trabalhar fora justamente pela falta de oportunidade. O mercado é ativo, ele tem uma demanda muito grande, mas justamente voltado para esse assunto que eu disse, que é a publicidade. E isso, ele não é um problema, mas ele acaba frustrando muitas vezes o artista que quer realizações maiores, que quer desafio do seu potencial. O artista brasileiro, ele tem essa característica de buscar sempre mais. Isso é uma característica que é vista lá fora e é valorizada. Então, ele é muito puxado para fora. Está mudando um pouco, hoje a gente já tem muitos artistas trabalhando aqui dentro, prestando serviço para fora, porque acredita ainda no mercado nacional. Então, ele presta serviço para fora porque é atrativo em termos de valor, é atrativo em termos de produto final. Mas ele continua aqui dentro porque ele espera poder usar esse potencial aqui dentro. Entendi. Você, por exemplo, você, para dar essa experiência para o nosso telespectador, como é que você começou na computação gráfica e você tinha já essa veia, esse talento? Como é que foi aí a sua história nessa área? Eu vinha de outra área artística, eu era músico e isso começou a ficar difícil porque a minha intenção na música, eu tinha uma música própria, eu era um guitarrista, fazia música instrumental de guitarra, era professor de conservatório, eu tive CD gravado, mas isso acabou sendo inviável financeiramente. As alternativas não me agradavam, que seria, podia tocar ser músico de estúdio, acompanhar artistas, então seria fazer música que não fosse minha e isso não me agradava. E eu, buscando me manter na arte, procurei uma formação formal que tivesse a ligação com a arte. A minha escolha foi arquitetura e em três semestres de arquitetura eu descobri a maquete eletrônica, que é uma área da computação gráfica, você cria cenários reais para projetos arquitetônicos, então é para o consumidor quando vai conhecer um apartamento, ele vai conhecer um projeto arquitetônico, ele vê aquelas fotos que parecem fotos, mas aquilo foi criado digitalmente. Conhecendo essa área, logo me apaixonei e comecei a estudar por conta própria e consegui entrar numa grande produtora de maquete eletrônica aqui de São Paulo. Lá eu aprendi demais e eu tive contato com outras áreas da computação gráfica. Quanto tempo você está na área? Eu estou há cinco anos. Cinco anos? Estou há cinco anos. Então você entrou nessa empresa inicialmente, depois você partiu para a Seven, é isso? Depois eu fui, eu dei um jeito de me bancar um tempo e fui fazer um curso na Melies, que é uma escola de animação e cinema digital, que a proposta do curso é do zero ao curto em um ano. Então você entra, mesmo sem ter conhecimento nenhum de 3D, e você participa de todas as etapas da feitura de um filme, desde criar a ideia do roteiro até o produto final. Você é responsável por tudo, inclusive som e áreas que talvez você nem venha a querer trabalhar com isso. Mas você conhece todas as etapas e você produz no final um curta-metragem. Quando eu fiquei sabendo disso, me apaixonei na hora, porque criar um filme sempre foi assim, uma coisa... Eu sempre tive esse gosto por criar, criar coisas novas, não reproduzir. Então eu parti logo para isso, fiquei um ano, é um curso muito puxado, é um curso integral. Então esse um ano eu fiquei me dedicando especialmente a isso, na verdade foram 18 meses, porque o curso foi de um ano, mas ainda para terminar meu curto eu ainda levei mais seis meses. E após isso eu fui convidado pelo André Vianco para ser diretor do episódio piloto. E aí eu criei a Seven em conjunto com outros artistas. E a partir daí a Seven começou a partir para outros mercados. E a ideia principal foi essa, a gente ser uma produtora full range, onde a gente poderia agregar diversos artistas. E você conseguiu então, de alguma forma, que nem com o turno da noite, desenvolver o filme que você tanto sonhava, ou esse sonho ainda faz parte do seu dia a dia, você está ainda nessa expectativa? O que mais me apaixona nessa área é que eu não... eu realizo meu sonho e ele cresce a cada dia. Eu tive a realização do curta e isso não foi um ponto final, isso foi um ponto inicial. Eu quis mais. Participei do turno da noite, tive o produto pronto, gostei do resultado e quis mais. Então eu acho que assim, é uma área que você está sempre querendo mais. Você leva um ano, dois anos para fazer um produto, quando você vê, você fala, ótimo, ficou muito bom, eu gostei da minha arte, mas eu podia ter feito melhor. Então, bora mais estudo, bora mais trabalho. E é apaixonante, a cada novo trabalho pronto é um reforço, um estímulo de continuar estudando, continuar aprendendo. Entendi. Agora, na questão da publicidade, que você disse que acaba abocanhando aí a maior parte do trabalho de computação gráfica, você acredita que isso seja positivo ou negativo? Ficou aí essa dúvida no ar aí com relação à participação da publicidade na computação gráfica ou vice-versa. E eu acho que o único problema da publicidade é o problema dessa realização pessoal. Porque os trabalhos de publicidade, assim, na grande maioria, eles têm um prazo muito curto e um orçamento apertado. E isso, às vezes, acaba não usando todo o potencial do artista. Eu acredito que a maioria dos artistas tem esse sentimento, que eles poderiam ter feito mais, eles poderiam ter usado mais do seu potencial. Então, esse é o problema. E é a falta de projetos mais audaciosos que gera esse desconforto. Mas a publicidade é muito bem-vinda e ela é necessária, inclusive. Entendi. Bom, a gente está, na verdade, com o tempo se esgotando. Eu gostaria de, agora, Alan, que você desse aí um toque para os nossos telespectadores a respeito da profissão, quer dizer, alguma dica, um comentário final e os seus contatos para que, apesar de você já ter passado, mas que você repetisse aí o contato para que os nossos telespectadores entrassem em contato com você. Legal. Eu acho que, assim, se você se interessa por essa área, busque conhecimento, busque informações para descobrir. Não é uma área fácil, como acho que qualquer outra área é, mas ela demanda muito estudo, muita organização pessoal. Então, você precisa, logo, entrar em contato com os diversos segmentos da área de arte digital para descobrir qual é o que te apaixona. Feito isso, é muito estudo, é conhecer, é contato com pessoas, você tem que estar estudando o tempo todo, nunca ninguém sabe tudo. principalmente por ser baseado em digital, isso muda todo dia, o conhecimento é novo. Uma atualização constante. Uma atualização constante. Tá certo. E o seu contato? alanricardo.com.br Para quem estiver interessado no projeto NimboLab ou alanricardo.com.br o número 7visualsolution.com para entrar em contato através da Seven. Tá certo, então agradeço muito a participação do Alan Ricardo, tenho certeza que você aí, do outro lado, gostou demais da entrevista, foi esclarecedora, um assunto que às vezes a gente tem uma série de curiosidades e certamente o Alan contribuiu para tirar aí uma série de dúvidas e na semana que vem eu conto com você novamente aqui no Mundo Radar. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti